Coronel Vivida tem 23.331 habitantes. Seu primeiro nome foi Barro Preto. Através de uma lei estadual de 26 de novembro de 1954, foi criado o município de Coronel Vivida, emancipado de Mangueirinha, território que anteriormente pertencera ao município de Palmas. A primeira eleição municipal aconteceu em 3 de outubro de 1955, para prefeito e vereadores. Nesses últimos anos, a maior parte dos eleitores elegeu para o executivo Anderson Barreto. No último pleito de 6 de outubro, Anderson foi reeleito com 53% dos votos. Em números, 7.216 votos. Começamos nossa conversa em seu gabinete, avaliando a primeira gestão. Nós fizemos uma gestão de 3 anos e 9 meses até o pleito eleitoral muito acelerada. Muitas conquistas nós trouxemos para o município de Coronel Vivida. Só para você ter uma ideia, na área da infraestrutura, foram 250 milhões de reais investidos em Coronel Vivida nesse período, fruto de um bom relacionamento que temos com as autoridades políticas a nível do Estado, a nível do Brasil, fruto de projetos que nós temos encaminhado ao longo da gestão e que tem dado muito certo. Sobre o quadro de secretários, ainda será avaliado conforme reuniões nos próximos dias. A gente vai conversar com todos para verificar, de fato, se estão entusiasmados e estimulados a continuarem participando desse governo, que ao nosso juízo tem dado certo. É um governo que foi planejado lá em 21, no início da nossa primeira gestão. E para que a gente eleve a efeito muito daquilo que nós planejamos desde o princípio, nós precisamos, por óbvio, ter secretários entusiasmados, muitos secretários que estejam comungando da mesma filosofia nossa de governo. Então é um assunto para a gente, nos próximos dias, sentar à mesa e discutir quem fica. Anderson explica, a gestão é desafiadora. Usou a palavra planejamento para resumir. Você tem que ser organizado, você tem que ter uma equipe que te ajude a planejar todos os setores da máquina pública para que ela possa levar minimamente a eficiência que as pessoas esperam dela. Mas o desafio na gestão é cotidiano, porque muitas demandas são colocadas no dia a dia para que a máquina pública possa alcançar. E a máquina pública precisa ser eficiente. E esses são os desafios enquanto gestão. E nós devemos continuar na mesma pegada, no mesmo ritmo, fazendo uma gestão planejada e acelerada e atraindo muitos investimentos para a Coronel Vida. E para isso se conta com o apoio, claro, do estadual e do federal, porque sozinho o prefeito não consegue dar conta dessa demanda do município. Não tem a dúvida, o orçamento municipal tem suas limitações e nós, enquanto agentes públicos, agentes políticos, precisamos ter bons relacionamentos com as autoridades políticas, a nível do Estado e a nível da União. Nós aqui em Coronel Vida, durante esses últimos três anos e meio, também fomos muito exitosos em manter bons relacionamentos. Fizemos um governo republicano, diplomático, buscando entendimento com várias frentes políticas a nível do Estado e também a nível federal. E por conta disso, os investimentos aconteceram. E o município está aí num momento de desenvolvimento em todos os setores, por conta também desta boa relação que temos com autoridades políticas, tanto a nível do Estado, quanto a nível do Brasil. Investimentos estruturantes levam qualidade de vida à população, em espaços públicos, praças, parques, iluminação pública, segurança pública, além de outros investimentos prioritários. Nós somos referência na saúde e queremos manter essa referência a nível do Sudoeste. Somos referência na educação e também queremos manter essa referência fruto de investimentos muito pontuais que fizemos na saúde e na educação. Também temos sido referências em obras de infraestrutura. Muitas obras estruturantes aconteceram aqui no nosso município e estão acontecendo neste período que estamos à frente da gestão. As perimetrais, os marginais de BRs, de PRs, obras estruturantes aqui no centro da cidade, nos bairros. Para a gestão dos próximos quatro anos, novas obras no município, como de mobilidade urbana e contenção das cheias. Temos obras estruturantes para terminar e outras tantas para iniciar no próximo governo, como as bacias de contenção de cheias do Rio Barro Preto e do Rio da Várzea para minimizar os problemas de alagamentos no centro da cidade. Já estamos estruturando um projeto de um desvio, derrota de caminhões, tráfego de caminhões pesados que circulam aqui no nosso centro da cidade. A gente quer retirar eles do centro e fazer um contorno de oito quilômetros. Já temos um traçado, já estamos trabalhando o projeto junto à Secretaria de Governo, Secretaria de Planejamento e continuar com as perimetrais, com as marginais, com a construção de um novo parque industrial para que o município continue nessa rota do desenvolvimento que tem trazido muita qualidade de vida a toda a nossa população. ... ...